Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho mostrar para vocês as minhas compras de Páscoa. Espero realmente que vocês gostem. Esse ano resolvi dar uma oportunidade a Cacau Show. Ano passado o meu foi garoto, meu ovo de Páscoa, e nesse ano vai ser Cacau Show. Vamos começar com algumas compras americanas, coisas doces. A pessoa que com dieta estava, mas com a Páscoa não tem como a pessoa ficar com dieta. Várias dietas, com certeza, foram quebradas. São quebradas nessa época do ano, todo ano. Eu comprei duas pipocas doces, da Magi Fleck, de 200 gramas. Ela é grande, vem até aqui a pipoca, até por aqui. Ela é muito boa essa pipoca, me custou R$2,50 cada. Comprei um pacote de base normal, esse aqui é o de chocolate, de 20 unidades. Comprei uma pipoca Black Buster Butter, de manteiga, ela imita a pipoca do cinema. Comprei um tablet de alpino. Ele teve uma redução de 170 gramas para 150, ou seja, menos chocolate para a gente. Comprei essa caixa de chocolate da Garoto. Ela me custou R$6,99. E essa barra de alpino, quanto que ela me custou? Deixa eu verificar aqui. Está aqui a notinha do... Foi R$4,99, está certo? Aí eu comprei também esses Fruit Loops, de 20 gramas. Esse foi R$0,80. Eu gosto de colocar com leite também, muito bom. E na Cacau Show, eu comprei... O meu ovo foi esse aqui, ó. O La Cream. Eu não provei, eu não conheço nada da Cacau Show, assim, eu já provei, mas não achei uma coisa nossa, que coisa maravilhosa, como dizia na propaganda. Então é tanto que eu sempre, nunca resolvi comprar Cacau Show. E dessa vez, eu fui na loja, na Americanas, e eu gostei. O único ovo que eu gostei foi um da Lacta. Ele era bem grandão. Só que assim, R$69,99. Eu não vou dar R$70,00 no ovo de Páscoa, jamais. Então, resolvi ir na Cacau Show e trouxe esse aqui por R$36,90. Ele não é tão grande. Está até quebradinho aqui, ó. Quebradinho não, quebradão, ó. Está vendo? Ele tem 375 gramas. Eu não sei. É, me perguntem aí se eu gostei dele aí nos comentários, que com certeza eu já devo ter a resposta para dar a vocês. Aí, minha tia, ela comprou comigo. E ela esqueceu de pegar aqui, ainda está aqui em casa. É esse aqui, o dela é o Cacau Show Diet. Aqui diz que ele é sem adição de açúcar. Ovo de chocolate ao leite com bombons de chocolate ao leite. Com recheio sabor avelã e sabor amêndoas sem adição de açúcar. Ele tem 180 gramas. Também não é tão grande, é pequeno, é menor do que o meu. Aí, ela também comprou algumas coisas na Cacau Show. Algum chocolate. Esse aqui é o chocolate, tablet de chocolate ao leite com sabor capim santo com toque de limão. Também é muito bom, tem um gosto bem cítrico. Ela comprou nessa facolinha aqui da Cacau Show. E eu esqueci de mostrar esse biscoito que eu comprei também na Americana. Biscoito de polvilho, vale de ouro. Ele tem 100 gramas. É doce. Aqui, ó. Doce. Opa. Aqui, ao contrário, as coisas. Ele me custou R$2,49 também. E uma coisa legal que eu achei é que, assim, se você comprar três ovos de páscoa da Nestlé, você ganha um de 180 gramas, um clássico, de graça. Você ganha outro. Tá certo? É bem legal isso. E da Cacau Show, o legal é que, a partir de R$50,00 em compras, você ganha um código para cadastrar no site. E você concorre a um milhão de reais, se eu não me engano. Então, foram essas as minhas compras de páscoa. Espero que a páscoa não seja só chocolate, ela esteja Jesus. Porque é uma coisa tão estranha, é um variado religioso. E a mídia, ela coloca coisa material em cima disso, sabe? No Natal também é a mesma coisa. E só o variado dos cristãos que acontecem isso, vocês já perceberam? A mídia, as fábricas, ela impõe produtos para celebrar alguma coisa, né? E isso eu não acho legal, tá certo? Então, foi isso. Bom a páscoa para vocês. Vivam a páscoa de verdade. E curta, comentem, compartilhem esse vídeo. Que eu vou ficar bem feliz com isso. E espero vocês aqui no meu canal, tá? Espero que vocês já sejam inscritos. Porque mais novidades estão chegando, tá certo? E à medida que for chegando, eu vou gravando o vídeo e vou contando a vocês em primeiríssima mão, tá bom? Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tchau, galera. Até a próxima.